Meu bem, você me dá Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Ei, 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 ei Ei, ei recupera EEE, ei, ei, ei